Música Glória a Deus, amém igreja? Amém igreja? Vamos estar adorados nessa noite, mais um dia, o segundo dia dessa conferência Nacional de Missões, área para as missões E hoje está adorando a Deus com o louvor do nosso CD Não mexe com o crente Amém? A Bíblia diz que aquele que tocar no ungido de Deus é um perigo, né? Então não mexe com o crente, não deixa o crente sossegado, amém? Pode soltar aí para nós? Está baixo Palmas da mão Senhor Não mexe com o crente Não mexe com o crente, não Mexe com o crente e se queima O crente tem proteção E eu falei Não mexe com o crente Não mexe com o crente, não Mexe com o crente e se queima O crente tem proteção Zombarão de Eliseu Aquele servo fiel Deus agiu com providência Mandando o castigo do céu Se quiser ficar de pé Deixa o crente sossegado Ele serve um Deus vivo Fogo também ele é Não mexe com crente Não mexe com crente Não mexe com crente Se queima O crente tem proteção E eu falei não mexe com crente Não mexe com crente Não mexe com crente Se queima O crente tem proteção Olha só Deus envia a resposta Para aquele crente fiel Não mexe com crente Não mexe com crente Não mexe com crente Se queima O crente tem proteção Eu falei não mexe com crente Não mexe com crente Não mexe com crente Se queima O crente tem proteção É a igreja Não mexe com quem ora não Perigo não Não mexe com crente Não mexe com crente Não mexe com crente Se queima O crente tem proteção Eu falei não mexe com crente Não mexe com crente Não mexe com crente Não mexe com crente Se queima O crente tem proteção São barão de ele seu Aquele cebo fiel Deus agiu com providência Mandando o castigo do céu Se quiser ficar de pé É Deixa o crente sossegado Ele sendo um Deus vivo Fogo também Ele não mexe com crente Não mexe com crente Não mexe com crente Não mexe com crente Se queima O crente tem proteção Eu falei não mexe com crente Não mexe com crente Não mexe com crente Se queima O crente tem proteção Quando o crente está orando Com o seu rosto no chão Deus envia a resposta Para a tua oração Se mexer com esse crente Deus pode pesar a mão Não mexe com o crente Não mexe com o crente, não Mexer com o crente se queima O crente tem proteção E eu falei Não mexe com o crente Não mexe com o crente, não Mexer com o crente se queima O crente tem proteção Não mexe com o crente Não mexe com o crente, não Mexer com o crente se queima O crente tem proteção E eu falei Não mexe com o crente Não mexe com o crente, não Mexer com o crente se queima O crente tem proteção Amém? Que Deus abençoe E eu já quero agradecer essa oportunidade, né, irmãos? Estar aqui com os irmãos. Preciso hoje dia, porque amanhã eu estou partindo amanhã. Tá, irmãos? Amanhã eu estou partindo. Mas eu quero agradecer por esse convite maravilhoso, pela recepção em nome de Jesus. E Deus abençoe, pastor Andres.